Pernambuco também, o Pernambuco, Rosa Lagos Sucesso no forró da construção Viva Armora gravou, bombou também Tem muita gente gravando, tomando essa música O Brasil inteiro tá cantando Vem cantar com o Viva Armora assim, ó Essa mulher é enorme Isso aí é E aí Ela criou de vez Essa mulher é enorme Ela criou de vez Tá pensando que eu sou seu cabalinho Eu tô dizendo assim É por isso que eu digo Meu cabalho de raça Meu cabalho de raça Vem em cima de mim, mamãe Silêncio da mulher Aqui, vocês têm um banquinho Vamos lá, chamei Silêncio da mulher Essa mulher é enorme Ela criou de vez Ela criou de vez Tá pensando que eu sou seu cabalinho Eu tô dizendo assim Vamos lá, chamei Vamos lá, chamei Vai, vai, vai 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 E aí Isso aí, cê da mulher Música Música Essa mulher enlouqueceu Música 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 Música